Pessoal, eu tô aqui na fila da caixa e eu vim resolver aqui um negócio aqui na caixa. Eu já vim aqui, eu já tô na fila, sabe? Aí eu vou mostrar a distância que eu tô aqui da fila. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o tamanho dessa fila aqui. Depois que eu coloco o tamanho, aí eu vou te retegar aqui. Vamos lá! Tchau, tchau! Isso aqui é tudo da fila, pra entrar dentro da caixa. Eu tô aparecendo aqui as passadas pra andar mais rápido. Essa rua aqui é a rua da Arquinha, da Zequinha Cimifó. Aí eu vou trobar aqui na rua Riachuela. Vou pegar a rua Riachuela agora. Aí o pessoal que tá aqui de um lado do outro é porque teu lado tá no sol. Aí você passa pro outro lado, tem sombra, sabe? Vamos ver o lugarzinho, ver quem tá esse capacete aqui, ó. O rapaz olha aqui, o primão. Agora eu vou trobar na outra rua, ó. Esse aí é o final da fila, esse aí é o final da fila. É o final da fila, esse aí é o final da fila. É o final da fila, esse aí é o final da fila. Tchau, tchau!